Bom pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a bateria KILLER. Uma bateria que tem 60 disparos, 16mm de calibre, é da SR Pyro e também da Black Scorpion. É de categoria F2, referência CLE4016 e tem 216g de matéria ativa. Bora então lá testá-la e ver como é que isto corre. Caralho, é lá, belo efeito, está muito a fixe, caralho, 46mm, está muito a top. Espetáculo, muita boa. Olha a grande variação de efeitos. Muita boa pessoal. Caralho, final. Eá, é espetáculo. Eá pessoal, faz mesmo uma grande variação de efeitos e para 16mm está a top. Espero então que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, é lá, é o que foi isso. É o que foi isso, cara. Se vocês voem, está muito a top. Espetáculo, é muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.